Bem-vindo ao canal Vida Real Sandra. A dica de hoje pra você é sobre essa erva aqui, o picão. Ou conhecido por aí como pico preto, devido a essas sementinhas que saem aqui, depois dessas florzinhas aqui. O picão, ele tem propriedades anti-inflamatórias. E a dica que eu dou pra você hoje é que através dessa erva você consegue desinchar o seu corpo. Você pega essas folhinhas aqui e você vai fazer um chá dessas folhas. E o que acontece? Quando você faz o chá, você vai consumir ele duas vezes ao dia. Ou seja, uma xícara de manhã, outra xícara tarde. De preferência sempre, gente, depois das duas, entre três horas da tarde, não toma chá à noite, que pode te fazer mal. Essa planta aqui, a haste dela, vou quebrar aqui pra você ver, é bem molinha. Você pode amassar, que ela quebra facilmente. Ela é encontrada no mato. É, e tem mais. Você pode, além de aproveitar todo o caule dela, as folhas, a raiz também é aproveitada. E é usada também no combate à ecterícia. É aquele amarelão na pele devido à bilirrubina, tá? Que é produzida pelo fígado e ele desintoxica o fígado. Então, a partir do momento que você consumir, você vai notar uma diferença. Você vai urinar mais, tá? A coloração do chá é meio alaranjada. E se você tem ainda alguma dúvida, só quero te dizer uma coisa. Quem tem problema de pressão alta, não pode consumir esse chá. Mulheres grávidas que estão amamentando, também não pode. Então, você vai colocar pra um litro de água, seis folhinhas dessa daqui, ó. Você arranca, você vai higienizar essas folhas, tá? Faça como eu ensinei no vídeo anterior. Coloca, né, um litro de água pra uma colher de água sanitária. Coloca as folhinhas, coloca o caule dele. Lava, coloca ali de molho por dez minutinhos. Após essa higienização, você vai tá fazendo o seu chá. Coloca seis folhinhas pra um litro de água, deixa ferver por dez minutos, tampa. Deixa esfriar. E depois que esfriar, você vai coar esse chá. Aqui, ó, esse pezinho eu plantei, gente, dentro dessa caixinha de leite. As raízes, ó, já estão até saindo pra fora. Eu deixei ele crescer bastante pra poder mostrar pra vocês. Porque quando eu peguei, ele tava pequenininho. Ele já saiu até mudinhas aqui. Porque eu gosto, de vez em quando, tá fazendo esse chá. Você pode fazer, consumir durante três dias, né? E depois dá uma paradinha. Porque na realidade, o que acontece? Isso aqui é um medicamento. E você não pode tomar medicamento de qualquer maneira, tá? Esse é um medicamento natural. Então, se você sofre de algum problema de... De inchaço no seu corpo, pode tomar... Pode tomar sem susto, tá? E você pode também, tá fazendo uma compressa. Se você sofre de hemorróida, tá? Uma compressa. Você faz uma compressa quente. É o mesmo processo do chá, porém sem as folhas. Você umidete uma toalha. E com aquela água morna, você vai colocar, né? No local afetado. Isso aí é muito bom. Acalma bastante. Fica a dica aí pra você. E aí, gostou da dica? Que possa ser útil pra você. O pico preto, ele é ótimo em desinchar o fígado, desinchar o seu corpo. E tem mais, tá? Pra dar banho em bebê, muito bom. Quando o recém-nascido nasce, que tá com aquela pelezinha amarelada. Você faz o banhozinho, dá um pouquinho do chá. Que vai eliminar aquele amarelão da pele. Você que tem problema de hepatite. As dicas que eu dei aí, são válidas, tá? Eu tomo esse chá pra desinchar. Pelo menos de 15 em 15 dias, eu faço umas 3 vezes na semana. Eu tomo 3 dias consecutivos. O chá da folhinha. Pra desinchar um pouco o corpo. Porque a gente precisa eliminar as toxinas. Entendeu? E se você tem problema de pressão, por favor, não tome. Porque pode ser muito perigoso, tá? Mães, você que tá amamentando, por favor, também não consuma o chá. E você que tá grávida, não consuma nem esse chá, nem chá nenhum. Tá? Porque em caso de gestação, qualquer tipo de chá pode ser abortífero. Então, cuidado com o que você toma. Quando a gente dá a dica aqui no canal, são coisas que a gente já faz o teste. Eu, pelo menos, eu faço o teste. Eu não vou dar uma dica pra você que irá te prejudicar, como muitos estão fazendo por aí. Apenas postando vídeos por postar, sem saber se vai fazer mal a alguém, se vai prejudicar, se vai dar uma alergia. Então, eu faço o uso e passo pra vocês. E se você gostou da dica, tem outras dicas também. Que você deixe o seu joinha aí, inscreva-se no canal, compartilhe comigo. E se você tiver alguma dúvida, compartilhe também, que eu vou estar respondendo pra você. Tá? Fica aí a dica do chá de picão, do carpicho, né? Como muitos conhecem, porque ele dá uma sementinha com um piquinho preto mesmo. Que gruda tudo na roupa. Você passa e sai agarrando tudo. Mas, dele você usa o pé inteiro, tá? Desde as raízes, as folhas, o caule. Higienize bem. Faça, né? Uma boa lavagem disso daí. Coloca ele numa vasilha com água. Que você pode consumir durante alguns dias. Tá aí a dica. Que possa ser útil e breve. Vou estar voltando com outras dicas também. Tchau, tchau.